essa hora do jogo aqui, vai a hora de jogar? Volta aí. De Demon's Souls? De Demon's Souls. Você jogou pra o caralho o... Você não faz quatro não, antes. O Rashid... Você é um viciado. Viciado. Você jogou o Rashid Clique pra caralho. O único jogo de merda que você... Você é viciado. Foi o... O God For. O God For realmente não vi. Você jogou muito mais pra esse espirro. Não. Sim, Lucas. Sim pra caralho, né? Nem fuder. Você pode até não querer que isso seja verdade, mas os fatos são esses. Cadê? Bota aí na televisão, vamos tirar a prova, pô. Não dá, não aparece. Não aparece quantas horas foram jogadas? Não sei, talvez pra cinco apareça. Não, não, pra quatro não. Começando mais um vídeo com a discussão alheia. Com o Lucas mentindo mais uma vez. Mentiroso compulsivo. Sou pariu. Muito bom. Essas são os behind the scenes. Você quer uma dica? Vai. Preciso. Diga. Comam arroz integral. E água. E aveia. Porque faz muito bem a saúde. Brana, tá dormindo? Por que que tá falando isso do nada? Você tá com... Eu sou o fitness. Ah, você começou a comer agora arroz integral. Não, não. Eu já comi há muito tempo. Mas agora eu sou oficialmente. O que que mudou? Você já era o fitness antes. O que que mudou? Ó, viciado aí, ó. Viciado. Quer ver Dua ou quer ver... Como o Lucas disse, hein? Comam arroz integral. E eu só aprecio a atenção nisso. Não lembro de nada. Preconceitinho com arroz, dizendo que arroz integral é ruim. Não é nada. Mas não é, é gostoso. Eu só como arroz integral também. Arroz integral é muito bom. Muito bom. E aveia é um dos melhores carboidratos que você pode consumir e é muito barato. E é bom que ajuda aí no banheiro. Sim. Inclusive eu fui agora. Tá indo em dias. Tá viável. Tá em dias. Dias. Você senta na privada e fala assim, ó. Desce tudo. Uxi. Fácil. Uxi. Faz nem força. Uxi. Porque literalmente nós estávamos gravando aqui o vídeo da porta, que a gente tá tentando vender a porta e estávamos gravando. Lucas ligou pra mulher e ficou puto. Porque o Lucas fica puto com tudo, né? Não, mas porra, pera aí. Fica sendo estúpido com outra mulher mais uma vez. Eu não sou... Quando acontece um problema. Quando acontece um problema. E a pessoa vira e fala pra você. Pô, aconteceu o problema. Me desculpe. Estou tentando resolver. Beleza. Aí acontece. É o terceiro... É, porque na verdade aí ela te enrolou mesmo. Ela tava te enrolando. É o terceiro problema. Aí ela vira e fala, não é porque arriu a bateria da coisa, não sei o que lá. Aí eu falei, pô, mas é a terceira problema que você me relata. Ela não é o terceiro problema, não. Ah, isso me dá um ódio. Isso me dá muita raiva. O que você acha desse temperamento do Lucas? O Lucas é misógeno, né? Não consegue ver isso, cara. Você não vai me brigar com raiva. Eu fico puto com isso. Porque é muita cara de pau, velho. Não, mas eu concordo. Você sabe o que aconteceu? Olha, arma nova, hein? Olha lá, o outro. Ih, o que acontece? Mas inclusive só estamos aqui jogando porque não tá pronto. O que? Aí o que acontece? O problema aconteceu, beleza. Mas, pô, Lucas, ó, aconteceu. Vou resolver da forma que eu der, que eu puder. Lucas, tu vai reclamar desse ano o dia inteiro, vamos? Eu quero. A gente vai fazer o vlog inteiro do Lucas reclamando. É o conteúdo do vlog de onde é, Bela. Que, inclusive, então, como eu estava falando, o Lucas discutiu com a mulher, que é essa história toda que ele está contando, que a mulher... Eu não discuti com ele. Não, é, você ficou putaço. Lucas ficou puto. Aí ele vira e fala, vou cagar, porque quando eu fico puto, me dá vontade de cagar. Aí eu falei pra Baleana, você só gasta o papel higiênico nessa casa, né? Porque o Lucas pode ficar puto. Quer ver outra dica? É daqui pra ali. Quer ver outra dica? Você que usa papel higiênico pra limpar o bumbum, você pode usar a duchinha, você pode usar a duchinha. Sim. Ok? Eu gosto de duchinha. Peraí, 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 peraí. Você substitui a ducha pelo papel higiênico? Tipo assim, você só passa a ducha, você não passa o papel higiênico? Porque eu faço os dois. Não, eu só uso. Eu... Não, eu nem passei a ducha. E você sai com a bunda molhada? Sim. Que que é loucura essa, meu amigo? Ah, eu também, eu só passo a ducha. E aí depois você não estreca a bunda? Ah, a cueca estreca a bunda. É, exatamente. Gente, mas se você não passa papel... Você dá uma... Dá uma sacoar... Mas se você não passa o papel, você não tem como garantir realmente de que limpo. É passe garantir. Não tem como, amigo. Sabe por que eu tinha essa dúvida quando eu comecei a usar a ducha? Mas eu usava a ducha e passava papel. E eu posso sempre usar a ducha. Aí eu falei, pra mim. Aí para os outros. E é bom que eu tenho o bumbum sensível. Aí quando eu faço papel, ele... Ah, tu é, né? Fica assado. Fala, fala. Tu é, né? Aí você vai ter um negócio... Meu bumbum é sensível. Por que você é assim, velho? Se meu bumbum não fosse sensível, que eu era vacilão. Que eu tava acostumado. Mas não, meu bumbum é sensível. Porque você ficar lavando o ânus, a região é mal. Com chuveirinha bem forte, porque tem que ser bem forte pra não ficar nenhuma sujeira. Cadê que você levar? Você leva a jatada de água na rua. O que é isso? Eu tava com que eu tenho que estar sério, tá ligado? Mas deixa eu voltar ao que eu tava falando. Quer dizer, então... Você faz a chuva. Vai ser o título do meu vlog. O Lucas revelou que faz a chuva. Porra, essa galera é foda, velho. Deixa eu terminar. Tu é, né? Tu é, né? Só que na tua casa não tem lugar pra botar o chuveirinho. Hã? E aí? Vai pela palavra, lá no cu na pia. É, eu tomo banho. Normalmente é o carro que eu vou tomar banho. Mas quando eu não vou tomar banho, eu tava limpando o verginho, mas é uma merda. Cadê? Abaixa essa tela aí. Aí o Marco me deu uma sugestão. Qual? Lenços úmidos. Lenços umedecidos, você quis dizer? Lenços umedecidos. Top. E aí agora você limpa com lenço umedecido. Eu uso os dois. Lenço umedecido com o verginho. Além dele ter o bumbum sensível, hein, Rackney? Bumbum sensível. Lava com ducha, leva a jatada lá. E depois ele dá lenço umedecido. Tu é, né, meu amigo? Esse cú é mais bem tratado que eu. Você vai tratar seu cú mal? Ele é, ele é. Escorra. Escorra sobre isso. Por que a gente tem que... Por que eu tenho que tratar meu cú mal? Porque eu não posso tratar ele bem. Exato. Por que? Você já questionou isso hoje? Você, de casa, já questionou se você trata o seu cú bem? Se você trata a sua região anal bem? Eu acho que a gente tá satisfeito. Você acha que ele tá satisfeito? Também, lencinho umedecido, não tem como, né, meu amigo? O quê? Lencinho desmedecido. Pô, top. É melhor do que parece. Vinesse, ó. É melhor do que parece. Dos lencinhos anais é o melhor. Sabe o que é o que é o que é o tudo? É igual a frio. Você tá com frio, aí você... Aí eu era assim. Eu tava com frio, aí eu botava no casaco. Agora, fala aí, desses dias que tá frio, pô, depois você dá... Usar o banheiro pro número dois. Você dá o jato de água gelado nesses dias que tá frio. Não, mas eu tô no banho quente. Aí tá satisfeito. Aí você entra no banheiro com a bunda suja? Sim, no banho lá. Que tipo de pessoa? Você não faz isso? Tem que entrar no banheiro com a bunda suja ou não, né? Porra! É o que o primeiro passa o duchinho, mesmo que esteja frio. Não tem ducha, né, mulher? Como é que você tá fazendo, então, com o dente? Eu cago, ó. O vlog inteiro disso. Meu Deus do céu. Eu cago na privada, eu cago... O vlog de merda. O vlog de merda. Eu cago na privada, aí eu levanto, ligo a água do chuveiro pra ela esquentar. Aí eu espero esquentar um pouquinho. Aí você tá aí, enquanto isso, espera aí. Você levanta com a bunda suja, enquanto isso, você tá com a bunda suja. Aí eu vou para o banheiro e tomo o banho e me lavo. Lavo com sabão. Como é que faz? Muito louco. Realmente. A gente realmente fez um vloginho de merda. E você, que está aí em casa. Deixe nos seus comentários. O que você achou desse vloginho? A mulher, a mulher. Olha lá, a mulher. Obrigado, viu? E aí, seu ano está tranquilo agora? Ou vai cagar de novo? Ficou irritado? Não, estou de boço. Estou de boço? Não, só que eu fico na hora, eu faço. É, daqui a uma hora. Então, daqui a uma hora nós vamos lá gravar o vloginho. Então é isso, minha gente. Você gostou do vloginho desse som? A gente ia pegar e entrar lá em 40 minutos. Você vai falar de uma hora que eu te sei. Lucas, vira sua bunda aí que eu vou finalizar na sua bunda. O que é isso, sua bunda? Ai, vira sua bunda aí. O que é isso, sua bunda? Vira lá. Não vou virar a porra, viu? Vira que está muito bonito. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, ó.